Foi, 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 foi Ae! Atenção Runny! Segue o baile! Lembrando que pereleco a parada não engole leite! Caramba! Putaria ao extremo! Os perigos da putaria! Putaria ao extremo! Ae! 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 Putaria ao extremo! É a droga po's! Ae! Acapitulado 11 faz, acapitulado 11 faz Acapitulada 11 faz, sentindo pXT Puta Putaria o esteto Marta no viola é desse Encorece engordioso Bote mor Like, Cole Atenção Runners, segue o baile Lembrando que Pelé Lé com a parada não engole leite Caramba, putaria ao extremo Os nego da putaria Atenção Runners, segue o baile Lembrando que Pelé Lé com a parada não engole leite Atenção Runners, segue o baile Lembrando que Pelé Lé com a parada não engole leite Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado